Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos muito sobre movimento e existe uma parte do conhecimento que estuda isso, chamada mecânica. Um de seus maiores nomes foi o grande cientista Isaac Newton e hoje falaremos sobre um de seus estudos, a inércia. A inércia também é chamada de primeira lei de Newton e diz que se algo está parado, irá permanecer parado e se algo está em movimento, irá permanecer em movimento. Vou mostrar para vocês como funciona, fazendo a experiência com o meu foguete. Ele tem rodinhas. Newton, fala que se algo está parado, vai ficar assim até que uma força seja aplicada. É, parece que não vai se mexer, mas a inércia também diz que se algo está em movimento, vai continuar em movimento. Vamos ver. Parou? Por quê? Ah, já sei! Foi a força de atrito, lembra? Nós podemos não vê-la, mas no ar que respiramos existem vários gases e à medida que o foguete se move, vai se chocando com eles. Isso sem contar o atrito das rodinhas com o chão. Mas acho que já sei onde podemos ver esta experiência funcionando. Aqui no espaço não tem ar e nem chão, então não tem atrito. Vamos refazer a experiência. Uau! A inércia funciona! O foguete saiu flutuando, mas acho que ele não vai voltar mais. Por hora é só, pessoal! Nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça! Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais.